Aí moçada, ó, sistema Fachini de autodescarregamento, ó, o chão da carreta é tipo de uma esteira, ele mexe, aí ó, descarrega sozinho, nem bascula nada. Olha aí, quantas toneladas você veio, motora? 38,00. Ó, que massa, hein? A pelota. Tá, pô. Tá, pô. Tá, pô. Tá, pô. Tá, pô. Tá, pô.